Meu Grande Amor Meus olhos choram, meu viver é triste, quero para mim seu coração Viver como eu vivo, já não tem mais graça, tudo que eu tinha era você Será que esqueceu, que eu ainda insisto, se não voltar comigo vou morrer Meu Grande Amor Eu vou te buscar, não aguento mais a solidão Meus olhos choram, meu viver é triste, quero para mim seu coração Viver como eu vivo, já não tem mais graça, tudo que eu tinha era você Será que esqueceu, que eu ainda insisto, se não voltar comigo vou morrer 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 Se não voltar comigo vou morrer